Fala, manos! Tá começando mais um vídeo de Futebol 2023 Mobile e mais um super jogaço da Copa dos Youtubers. Essa é a terceira rodada e hoje eu vou enfrentar o Ítalo Pérez. Ou Ítalo e Futebol agora, como você preferir. E, cara, vai ser jogaço. Já tá caindo no chat, hashtag TeamJL, que eu quero a sua torcida, hein? Quero a sua força. E bora pra esse super jogaço, porque eu prometo que vai ser top demais. Então já chega deixando o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JTL Esportes. É meu Instagram e também meu Twitter. Isso aqui também é na página do Facebook, link na descrição. Tamo junto. Agora bora pro fight. E, bom, galera, estamos aqui de volta para mais uma partida da Copa dos Youtubers. E hoje estamos com ele, Ítalo e Futebol. Esse cara aqui que tá aí mandando muito bem no cenário. Um cara que eu não conhecia, mano. Comecei a conhecer agora há pouco, né? Junto nessa Copa dos Youtubers aí. Realmente eu não conhecia. O cara comentava lá nas lives, lá. Ele e vários outros aí que eu tô conhecendo agora nessa Copa. A gente tá virando aí amigos, né? Jogando. O canal de todo mundo que tá participando da Copa tá aqui na descrição. Não esqueçam também de seguir a LBE, beleza? Que tá organizando essa Copa dos Youtubers. Tá top demais. E só jogaço hoje. O meu jogo é o jogo de ida aqui contra o Ítalo. E lá no canal do Ítalo, assim que terminar essa partida, você vai ser redirecionado pra lá, pro canal dele, pra partida de volta. É só ficar aqui nesse vídeo aqui até o finalzinho que você vai pra lá. E hoje nós estamos aqui pra jogar aquele clássico, top, Coritiba e Atlético Mineiro. É clássico, Ítalo, ou não é? É clássico toda vida, filho. Vai ser maluquista essa partida aqui. O JL nunca mais vai querer jogar em cal comigo depois de hoje, mano. Ave Maria, o homem veio que veio que o homem tá querendo ponto, viu? O homem tá lá pra trás na tabela. A gente tá lá em cima. O homem quer tirar o ponto da gente. E vamos nessa, cara, que hoje aqui, ó, é só tapa do tapa. Vamos nessa, vai começar o fight aqui, mano. Vamos lá. E, manos, olha só, cara. O nosso time aqui tá de boa, com certeza, porque a gente colocou as condições das partidas como bom, né? Pra mim e pro Ítalo. Tá péssimo, porque eu vou usar o handicap. Ladrão. Tô brincando. Todo mundo tá com o time no bom aí, beleza? Tô com o meu capitão aqui, o Nesta, né? A gente tem que usar ele de capitão, que ele é o nosso capitão. Aqui no nosso banco de reserva, a gente não fez mudanças. Tá só ali o militão showtime, né? Que a gente trouxe ali. Mas não estou com ele de titular. Tô usando a zaga titular, Rüdiger e Nesta, que deram gol pro Barão no último jogo. Se você não assistiu, toca no card aqui em cima, que você vai ver a bobagem que eles fizeram. E aí tá o nosso time, Ítalo, aí com cinco defensores. Ih, rapaz. Isso mesmo que você acabou de ver, senhoras e senhores. O homem tá preparado para não receber cruzamentos, né? De jeito nenhum. O homem parece que depois que o Freire jogou contra ele, ele disse, não, aqui não vai ter mais cruzamento. Colocou três defensores muito bons, de cabeça inclusive. E muito bons defensivamente, não só de cabeça. Tem dois laterais ofensivos, então ele tá seguro na zaga. E vai atacar também pelas pontas. Dois meias rápidos, que são o Neymar e o nosso queridíssimo João Feliz, né? E os dois atacantes ali também muito apelões. Então vamos ter que ter cuidado com esse atleta com mineiro aí. O banco de reserva ainda tem o Haaland Moreno ali. O queridíssimo Rafael Leão também tá com o Pedro. E um time muito parecido com o meu, né? Ele usa em questão de jogadores, né? Mas não na escalação, porque ele usa ali dois atacantes, né? Tem os atacantes ali, o meio campo também. Usa o Rafael Leão, usa o Pedro. E tem o capitão dele ali, né? Que ele disse que não é bom. Que é o Vanisteroy. Tá aqui. Não, você tá louco. Tá morto. Que caralho. Tem o Vanisteroy aí. E bora pro fight. Vamos ver o que acontece. Coritiba e Atlético Mineiro aí. Ó, eu vou mudar só o uniforme aqui. Porque o uniforme é muito parecido, né? E acaba confundindo. Então eu vou colocar aqui o Coritiba de uniforme vermelho. Você já viu? Se você não viu, vai ver agora. Nessa gameplay aqui. Que viagem é essa, véi? Vai ver agora nessa gameplay aqui. Uniforme novo. Já até lançou. Vamos ver aí o que aqui rola. Vamos lá. Esse nome aqui é só pra botar medo, tá ligado? Só pra botar medo esse nome. Ó, o cara já tá com o nome já estranho aí. O melhor que tô. Vamos ter que ter cuidado com esse cara aí. Que ele é diferenciado. Nada mudou, filho. Não vai cruzar aqui hoje não, hein? Não pediu. Tem cruzamento pro Freire aí, pô. Bora. Já vai tomar o cruzamento? Ah, mano. Tentei dar o 360, mas não entrou. Cuidado com esse Neymar aí, pai. Toma. Toma. Toma, Lu. Ah. Mbappé apelão, hein? Aí foi sacanagem agora. Aí foi sacanagem agora. O Mbappé chegou. A gente tinha três dentro do gol ali, cara. Como é que faz? Como é que faz pra defender isso aí? Olha lá. O Pavá. Olha o Pavá no delay. Olha o Pavá no delay. O Pavá deu o bote. Quando o Pavá deu o bote, o Neymar já tava dentro do gol com o Mbappé. Oxi. Que isso, Pavá? Se você trocau com o Israelite, é pegado. Essa lateral aqui mesmo, eu com... O que que fez? Caraca. Era pra dar um toque duplo aí, pô. Toma aqui, ó. Esse drible do Mbappé é horrível, pô. Na moral. Não, mas ele tem que ser lado a lado, mano. Se tivesse lado a lado, eu passava. Mas como tava de... Calma. E drible do Mbappé é só quanto cara tá encostado nele, tá ligado? Aí você puxa, aí ele buca, cara. O cara fica desequilibrado. E, ó. Vai embora. Ah, o que que tá? A farmácia não tá deixando eu jogar pelo lado, hein? Quero jogar pelo lado. Vai embora. Que isso, mané? Toma em 360? Ah, que isso, cara. Vai. Vixi. Vixi, que isso. Doideira. Mas o time... O time tá dormindo, mané. O time tá dormindo. Tô jogando sozinho. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. O jogo é ser. Ó, passou nas costas lá de novo, ó. E agora você vai tomar, mané. Ó. Ó. Ah, mano. Por que que eu não tentei o drible? Quando é pra tentar o drible, eu não tenho. Auto-block sensacional. Rapaz, que lentidão da peste meu time, mané. Não tá ruim, mas tá... Ah, pai, o que que é isso, cara? Não tapa. Ah, mentira. Tem tapa do tapa, hein, pai? Não, ali pega. Se pegar, é maluquice. O meu também tá lento demais, velho. Caraca, o meu talentão, mano. É talentão aqui, mas vamos lá. Vamos lá, é assim mesmo. Vou trocar aqui, vou botar o Robertson. Vixi, lá vem o cruzamento, hein? Ó, o homem tá respeitando, não tá dando cruzamento, não. Por enquanto, eu tô seguindo a... Tô seguindo a coisa. Ui, nossa, senhora. Olha que Mbappé chutou, você viu? De costa. Eu tentei cabecear só o balão umas 15 vezes aí, ninguém cabeceou, pô. Oxê, não foi escanteio, não? Rapaz, foi escanteio aí, mané. Ladrão! Mas eu acho que bateu no meu, não foi não? Como tá meio lento aí, eu vou... Oxê, oxê, que é isso? Me derrubaram aqui, olha lá. O que que o meu jogador fez? O que que aconteceu aí, mané? O que que aconteceu aí? Ele apertou o chão, doido. O que que aconteceu aí? Parecia o Gavi naquele jogo lá do Barcelona lá. Estou jogando lento, por causa que o meu time não tá lento. A gente tá... Embaixo, ó. Passou aqui, ó. Tá mentira. Vai, Mbappé roubado. Ah, que mentira, cara. Peguei aqui em cima. Aí, pegou. Tá lentão mesmo, né? O que é isso? Opa, pra parar. Aí, ó. Ah, não, não. Aí, ó, mentira, hein? Aí, ó, mentira. Olha aí, tá deu um amarelo. Ó, eu tô sendo assaltado aqui, cara. Tô jogando em casa, tô sendo roubado. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Que isso? Aí, já era, filho. Que isso, cara? Tô meio que ter dois aqui. Tô sendo assaltado aqui. Tô sendo assaltado na minha casa, mano. Será que eu bato... Acho que eu vou bater aqui mesmo, mano. Será, já tá? Nossa senhora na trave. Sobrou. Dois. Um. Dois. Puxou. Peguei. Acabou. Acabão. Cara, que trave que foi essa daí? Que isso, cara? E tá lento. Teve que até batida de falta foi lenta. Foi devagarinho. Mano. A bola passou hoje. Tá normal não, pai. Tá não. Tá pesadão, filho. Tô tocando devagarinho, porque é bom pra você estar correndo, mano. Vamos lá pro segundo tempo aqui, porque o bicho tá difícil aqui, mano. Vamos tentar fazer as modificações daqui a pouco. Vou tentar insistir mais um pouco aqui, mas... Mbappé não viu nem a cor da bola. Rashford também, não. Já tô amarelado com o Casimiro aqui. Não sei o que aconteceu com o meu Casimiro, que... Ele não fez nada. Vai, 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 confiante. Boa, até o passe tá pesado. O passe do jogador tá ruim. Olha aí, Mbappé, hein? Mas vai virar um, meu filho. Ela sabia que você... Tem um toque duplo. É? Mbappé puxou. Aqui embaixo. Olha só. Tá passando. Rashford! Aí pegou demais. Caraca, não. O passe era ali mesmo, pô. O Rashford chutou errado. O passe era ali, pô. Então, mas o cara que tava em cima, o terceiro jogador que você tocou, ele tava passando em cima ali, ó. Se você dá um toque pro lado, você ia fazer sozinho. Que isso, que mentira. Caraca! Vamos? Vamos? Que isso, que mentira, cara. Tomei. Bora! Uhul! Ah, é o artilheiro! Rashford! Vamos! Caraca! Não pode, não. Ele é negativo. Oi? Não pode, não. Ele tá no 90? Ele tá... Ele tá upado diferente. Por isso que ele tá pegando só 90. Ele tá upado pra ter mais finalização. Esse Rashford tem 77 ou 75. Ele tá com 80 de finalização. Entendeu? Eu... Eu... Eu sacrifiquei um pouco de geral. Finalização aqui. Vamos lá? Olha só. Aprendi com o Freire, hein? Essa jogada, Nodaru! O Freire... O Freire... Esse jogado do Freire tá falido. Aham. Sei. Vamos lá. Ó, o time. O time começou a tomar conta do jogo. Olha só. Tomei contra-ataque. Devolveu no meio. Tá! É isso, rosa. Mentira, cara. Mentira, cara. Nossa, que pirata que foi essa? Mocê, ó. Lá, mané. Paguei o preço. Olha. Agora eu tô... Ficção aqui, mané. Vou dar um... Ficinho. Obrigado, cara. Adoro. Vamos lá. Nossa, mas ali... Ali ó, achei que ele ia parar. Lá, Nodaru. Caraca, mano, ele esticou o pé e conseguiu dar o passe, viu? Ele deu um passe, ele deu um passe sensacional. O outro ali, eu achei que o, como é que ele chama, o zagueiro ia esticar o pé. Van Dijk. O Van Dijk, ele estava longe. Ele estava longe, ele tentou chegar ainda, mas não deu. Vamos lá, né? O time está bem, mas já está morrendo, já está na hora já. Está na hora das mudanças. Vou botar um time mais ofensivo e vou dar uma mexida aqui no ataque. Vamos ver se o meu Van Steroy vai... Porque eu já não estou bem na tabela, ainda estou meio a virada aqui no Thiadó. Virada aí, mexeu com o psicológico do time. Aqui, pelo menos, tem que tentar o empate, porque eu não estou muito bem na posição lá, não, viu? Beleza, a gente vai continuar um pouco ainda com ele, menino Rashford. O homem está demais, hein? Um gol e uma assistência. O homem está diferenciado nessas partidas aí. Vou botar o homem. Empatou com o Willett de novo lá. Sete a sete gols aí. O Willett está trocando. Vamos embora? Faz. Isso que defesa no Porto A! O goleiro sensacional. Rala de miseral. Esse teu Raland já é o destaque, né? Ele acho que é. Raland não deixa. Olha o cruzamento, afasta, segura. Vixe-maria, quase um pênalti. O Casimiro devolveu em baixo. Tome no contra-ataque. Agora sobra para o Ítalo de novo. Devolveu em... Ah, mentira, cara. Era para tocar aqui no meio da área. O cara ia tocar lá. Meu Deus, mano. Caraca, mané. Estamos na pressão aqui, hein? O homem veio para cima, mãe. O homem veio para cima, mãe. Segura, mãe. Agora é uma louquice. Vou botar um militão ali. Vou botar um militão ali com a habilidade xerife. É o jeito. Ó, veio o homem. Olha o vant. Olha você. Olha o tapa do tapa. Chegando por aqui o Zinchenko. Conseguiu cabecear. Meu Deus, ninguém pega, cara. Que isso. Devolveu em baixo. Boa, Goretzka. O jogador não está puxando, doido. Vai. Corto. Ah, sensacional. E é isso, Valisperói. Caraca, valeu. O cara está na pressão agora. 15 e o cara no ataque, doido. Caraca, doido. Vamos. Como que a gente perdeu o meio? Vamos. Cadê-lo. Passou. Vai. Vai de bala. Eita. Mentira, cara. Que isso. Boa, Haaland. Boa. Na frente para o homem. O homem que não tinha dó. O homem que não tinha dó. Vai passando embaixo. Ih, pegou. Van Dijk. Passa, passa, Haaland. Passa, Haaland. Haaland. Tira essa bola daí, pai. Que isso, gente. Toca e toca, ele que importa. É bárbaro. O time não tinha pé, rapazão. Boa. O homem que não tinha dó. Pedri. Ah, não, mano. Eu puxei para ele bater colocado. Não. Eu puxei para ele bater colocado. Ele melou agora, pô. Ah, ele deu aquele delay, velho. Ele não foi, pô. Ele não foi. Ele deu um delay. Ele sapateou. Você viu que ele deu dois... Ele deu um delay. Eu puxei para ele bater colocado. Puxei ele para o lado. Deu o comando e ele não deu. Ele sapateou. Era o comando colocado aí, pô. Você é certinho. Era o comando colocado. Vamos fazer substituição. O negócio está pegando feio aqui para a gente. A gente perdeu o meio de campo. O que é isso, cara? Tá louco. Caraca. Perdeu o meio de campo aqui. Caraca. O meu já era aqui. Mano, esse meu anisterói faz ali, mano. Caraca. Eu estou amassando esse... Não, o jogo inteiro eu estou amassando. Você está ganhando para o aproveitamento. Ele está louco. Ser humilde não vale nada. O aproveitamento está insano. O negócio está feio. O negócio está feio, hein? O negócio está feio. Pelo menos o empate eu tenho que pegar aqui, velho. Senão eu estou lascado, cara. Vamos lá. Eu estou feio na partida aqui. Eu estou feio na tabela. Eu estou feio na tabela de classificação. O Digão. Está jogando bem. Está jogando bem. Eu só estou conseguindo ali. Pô, errei muito gol. Meu aproveitamento é horrível. Vamos lá. Vamos lá. Hora do cruzamento fenomenal na área. Caraca. Vai ser doideira aqui. Cruzamento fenomenal. Tem 15 zagueiros na área. O Haaland está por ali também. Já está puxando o homem para o primeiro pau. Segundo pau. Terceiro pau. Quem vem? Olha só o Haaland. Pega a bola. Sai. Ninguém chega nessa bola. Meu Deus. Agora, hein? Agora, Haaland. Domingo contra-ataque. Olha o Haaland. 3 contra 2. 2 contra 1. Haaland tocou para trás. Devolveu embaixo. Boa, minha zaga. Rudigão. O que é isso, mano? A cara tirou de... Ah, passou por uma perna. Osimei. Pega os osimei. A bola vai sobrando no Haaland. Chega. Afasta-donado. Meu time está de maluquice nesse final, filho. Eu não posso tomar mais... É isso, cara. Posso tomar mais um, não, filho. Senão é doideira. É isso. Haaland entrou para botar fogo no jogo, hein? Haaland entrou para botar fogo no jogo. Olha só. O homem está se movimentando aqui. Ele tenta pegar essa saída aqui, né? Está difícil. Oxi. Como assim? Como assim? Essa bola saiu, não, mano? Saiu, não. Essa bola saiu, não. Ih, rapaz. Olha, o cara comprou o juiz, hein? Ladrão. O cara está com o pack do juiz aqui, mano. Ô, a bola no Ozymane, no Varela. Vai dominando. Varela. Tocou para o meio. Agora. A batida. Meu Deus, sobrou. Ah! Impossível. Que isso? Vamos, Coritiba! Rafael Leão! Que maluquice com doidinho. O time não está valendo nada, não. Que isso? Eu vou perder o time todo, rapaziada. Que isso, mano. Olha lá. Eu tentei o drible, pô. Eu tentei o drible. O Miserable deu um corte, ó. Eu tentei um drible normal. Ainda bem que deu certo. Mano, esse Tonale é horroroso, mano. É nada, pô. Tonale é bom. Fica Tonale. Fica Tonale. Fica Tonale nunca na vida, rapaz. Tomalo. Vai, Van Stelan. Ixi. Bora. Isso, meu time. Cuidado com essa bola aí, meu Deus. Parou, foi falta. Afasta. Foi falta. Caraca. Pedrinho. Meu Deus. Boa. Boa, Rafael Leão. Olha o Haaland aqui. Osimem. Tentou o domínio. Conseguiu. Puxou. Vi Haaland de novo. Meu Deus. Toma essa bola. Toma essa bola. Olha o Haaland. Está passando no contra-ataque. Está pedindo. Chegou. Tentei jogar para dentro. Tira essa bola daí. Caraca, mané. Olha o contra-ataque para o final agora. Ai. Pega, Rafael Leão. Diminui o time. Caraca. Ela está chegando. Não. Não. Caraca, mané. A câmera do Ita não subiu. Arregou. Meu Deus. O finalzinho. A página ninguém chega. Caraca. Caraca, mané. A câmera do Ita não subiu aqui, mano. E, manos, o Ita não voltou, né? Ele fugiu aqui, né? No finalzinho. Não. Foi só um problema técnico aqui que a nossa gravação, né? Infelizmente, tem um probleminha. E encerrou a Cal. Porque a gente está em chamada de vídeo aqui nesse momento. E encerrou. Então, foi por isso que aí caiu a câmera do Ita não. Mas deu para encerrar a partida. Vencemos, senhoras e senhores. Agora vocês vão acompanhar o vídeo lá no jogo de volta. Na casa do Ita não, né? Que agora o brabão de pegar molinho vai vir com força. E tem que ter cuidado, né? Eu espero. Eu espero que o Rashford... Vai tomar goleado, vai golear sem dó. Eu espero que o menino Rashford, pelo menos, faça o dele mais uma vez. E agora... Agora o homem está empatado com o Gullit, né? Eu soube aí que pediram o exame de doping do Gullit. Não sei se ele vai conseguir jogar essa próxima partida. Os advogados do Fluminense pediram lá... Advogados para ver o que o Gullit vai fazer. E, mano, vocês vão acompanhar agora o Super Jogaço de volta lá no canal do Ítalo. Fiquem aqui no vídeo, beleza? É só ficar que vai aparecer ir para. Aí é só você tocar que você vai direto para o canal do Ítalo. Acompanhe esse super top jogo de volta, hein? Jogo de volta lá. E aí, mano, quais as suas considerações para essa partida e para o jogo de volta? Não, essa partida aqui eu errei muito a oportunidade. No começo de partida ali, dava para mim ter feito uns gols ali, mano. Mas eu fui querer tocar. Na hora que é para ser fome, eu quero tocar. Na hora que é para tocar, eu quero ser fominha. É maluquice. Mas mereceu o seu aproveitamento. Foi bem melhor que o meu ali, mano. Errei muito gol. Eu curto lá também, cara. Tenho que dar os minhas para ele. Porque eu vou... Muito obrigado a vocês que acompanharam. Valeu, Ítalo. Super jogaço. Bora para o jogo de volta. Vamos tentar buscar os três pontos lá também, hein? Eu vou em busca, hein? Vai ser maluquice. Valeu, pessoal. Tamo junto. Se inscreve aí. Aparece o logo aqui. E do outro lado ali, ó. Assiste os outros vídeos da Copa dos Youtubers aí. Só jogaço, hein? Tamo junto.